É isso, velho, o Catnap chegando, mens, nova cena secreta, velho Nova cena do Catnap rancando as pernas do Dog Day, mano Olha isso, mens, vai jogar ali no triturador Fala Night, bem-vindos a mais um vídeo no canal Dessa vez não vai ser uma gameplay, vai ser um react referente a Pop Playtime Capítulo 4 No vídeo de hoje, praticamente a gente vai ver como que vai ser o party de diversão de Pop Playtime 4 Porque Pop Playtime 4 vai se passar dentro de um parque de diversão e dentro de um laboratório também Também vamos ver como que o nosso querido Dog Day acabou perdendo a perna E como que vai ser um novo personagem secreto que vai lançar em Pop Playtime Capítulo 4 também Que é a versão masculina de uma personagem que a gente odeia em Pop Playtime 3 Então vamos reagir a tudo isso hoje Se é novo no canal, goste de Pop Playtime, FNAF, jogos de trânsito geral e muito mais Se inscreve, ativa o sininho que eu posso ver os outros dias aqui Mesmo se o YouTube não esquece, se ele buga, entra que todo dia tem vídeo Lembrando vocês, me segue lá no Instagram, tá aparecendo aqui do lado É que rapidinho, segue lá, se você não tem uma conta, cria aí, usa somente o seu pai ou de qualquer um Mas segue lá, que praticamente lá eu faço sorteio de camisetas A gente conversa por lá bastante E também vocês mandam desenhos pra mim Eu acabo compartilhando os desenhos e vendo todos, velho Então, se você quer mandar um desenho pra mim, me segue lá, que tá aparecendo aqui do lado, beleza? Ok, men, partiu ver esses trailersito Praticamente são trailers que praticamente os criadores passam para essas pessoas E eles vão lá e criam como se fosse, tipo assim, a criatividade deles, tá ligado? De como que eles acham que vai ser o game Então bora, men O primeiro vídeo que a gente vai ver é Pop Playtime capítulo 4 Smiley Cristers rejeitados É... First trailer Depois a gente vai ver aqui o Dog Day perdendo as pernitas Tem bastante vídeo pra gente ver hoje, mano Bora Três, dois, um, play Oh Olha isso, mano Caramba, velho Caramba, velho Olha o novo Smiley Crister ali, velho O que é isso aqui? Uma aranha? Caramba, velho É praticamente a casa de todos os personagens, tá ligado? Que não foi mostrado Oh Que isso, mano? Que doideira, mano Que doideira, mano Oh Oh, professor Caramba, velho Caramba, velho Caramba, velho Sério Sério, eu acho que de todos os trailers que eu já vi De todos De todos mesmo trailer que eu já vi Sério Esse foi o melhor trailer de todos Primeiro que a gente acaba vendo aqui que existe o mapa das casas de todos os personagens, tá ligado? Praticamente eles mostraram como seriam as casas dos Smiley Cristers e acabaram não colocando dentro do game Seria muito legal ver a casa do Dog Day ou a casa do Catnap ou ver a casa de outros Smiley Cristers Mas eles acabaram não colocando dentro do game E nesse trailer acaba mostrando a casa deles como seria se fosse no berçário, velho Dá pra ver muitas casas aqui A casa do Dog Day A casa da Pig Pig lá Tem a casa também do Catnap que apareceu aqui na frente, mano Que eu achei muito linda Eu acho que foi a casa mais bonita de todas Aqui, ó É a casa mais bonita de todos Praticamente fica no penhasco a casa dele E a casa dele é uma lua, mano Isso é muito legal Se eles tivessem colocado isso em Poplay Time 3 Na vez de ter colocado uma escola Alguma coisa assim Mano, seria muito mais legal Imagina você entrando na casa do Catnap Uma mansão massombrada totalmente gigantesca Em formato de lua Isso seria muito insano Obviamente tinha que ter escola também Porque a Delight deu muito medo na gente Deixou a gente muito tenso Mas se tivesse a casa do Smiley Cristers Mano, isso seria muito, muito legal E essa ideia que esse cara deu aqui Mano, é completamente genial Quem sabe a Mob Games acaba vendo essa ideia aqui E colocando nos próximos games, tá ligado, mano? Aqui a gente consegue... Mano, essa parte eu achei muito louca, velho Sem zoeira Que criatividade, velho Olha isso Olha isso, mano Praticamente os Smiley Cristers rejeitados Os bonequitos lá Que tem medo do Catnap Atacando a Kissy Missy Depois que simplesmente a gente desce Ela naquela parte do laboratório Olha o tanto atacando ela, mano O professor Isso daqui eu achei muito legal Obviamente que numa escola Existe professoras e professor Mas não sabemos o que aconteceu Com os professores E como que ele é de verdade Então talvez no capítulo 4 Seja revelado alguma coisa do tipo Um professor Um professor Digamos assim Além das professoras em si, mano Olha isso, mano Mano, essa parte eu achei muito doida Olha ela sendo levada, mano Olha o tanto Olha o tanto De Smiley Crister Levando ela pra game Pra dentro aqui da área do trem Com certeza essa parte aqui Deve ser alguma parte Que leva até o laboratório Já que sabemos que os trens Da Game Station Acabam levando pra todos os lugares De Poplar e Time Call Tá ligado? Então aqui a gente consegue ver Um monte de pelucinha Levando a Kissy Missy Pra dentro Mano, é muito louco Ela sendo arrastada Tá ligado? É muito doido Olha isso Olha isso, velho É muito doido Ela sendo levada Mano, é muito louco Isso, velho Sério Caramba, velho Olha o tanto Que da hora, velho Ela acaba sendo atacada E ela cai E acaba sendo levada E aqui no final Mostra os novos Smiley Cristers Que vão aparecer No próximo capítulo Que da hora, mano Ok Próximo vídeo Mano, esse vídeo Eu tava muito, muito Ansioso pra reagir Esse vídeo aqui É do Lazy Play Time Mano, esse cara aqui É genial O que ele faz Com as animações Que ele cria As gameplays que ele cria É totalmente insana E agora praticamente A gente vai ver Como que o Dog Day Acabou perdendo Suas pernas, velho Isso é triste Porque o jeito que ele perde É bizarro, cara Foi do mesmo jeito Que a Mami Longlegs Acabou quase morrendo, né Perdendo suas pernas também Se liga Olha o jeito Que ele vai perder A perna Mens Mano, se eles tivessem Colocado isso Dentro do game Assim, insano Tipo assim O Dog Day Aparecendo, tá ligado E de repente O Cat Nap Arrancando as pernas dele Olha isso Mano Olha o Dog Day Olha isso, velho O Cat Nap chegando Mens Nova cena secreta Velho Nova cena Do Cat Nap Arrancando as pernas Do Dog Day Olha isso, Mens Vai jogar ali no triturador Mano, se fosse assim Velho No original Mano Mano, sério Se eles fizessem isso No game original Com certeza Seria muito Mano Faltou Faltou coisa Mano Esse game Sério Eu olhando Eu olhando Essas paradas Aqui Simplesmente Eu fico impressionado De tão perfeito Que é essas paradas Tá legal Que eles fazem Essas animações Parece real Parece 100% real E parece oficial Demais, Mens Por isso que eu acabo reagindo Mano E olha isso Como que o Cat Nap Acabou arrancando A perna do Dog Day Jogou dentro do triturador E dentro do triturador Acabou arrancando As pernas dele fora Mano Se colocassem isso No game, velho Ia ser a parada Mais insana De todas Olha isso, cara Mano Isso é completamente Surreal, velho De bom Olha isso, velho Mano Isso é surreal De bom Velho Ele arrasta o Dog Day Mano Que doido Tinha que ter isso No original Sério Tinha que ter uma parada Assim no original, velho Caramba, velho Cara Oh, Lazy Meu Deus, cara Mano Palmas pra esse cara, velho Meu Deus, cara Que que é isso, velho Mano Que incrível Incrível Muito bom, cara Muito bom mesmo, velho Que isso, velho Sério Mob Games Contrata esse cara, mano Contrata esse cara, velho Merece Ok Próxima paradinha Do Grab Pack vermelho Que vai ter no Power Play Time 4 Aumentei o volume desse daqui Aumentei Tá É o mesmo Grab Pack Que a gente encontra no trailer É como se fosse um Grab Pack De estilingue, tá ligado? Vamos ver Oh Sling Shot Hand Ah, é tipo uma mãozinha assim Que você puxa E solta, tá ligado? É como se fosse um estilingue mesmo Olha isso Pegou Olha que da hora, velho Podia ser um pouquinho mais forte, né? Só isso Podia, tipo assim Você usar um estilingue E quando você puxa Solta Explode a cabeça do boneco, mano Ia ser uma parada muito louca Você usar, tipo, um Grab Pack De estilingue Que quando você usa ele Você explode alguma coisa Você estoura alguma coisa Você destrói alguma coisa Tá ligado? Imagina você mirar isso daqui Num Smiley Clisters Ou mirar até na Delight, mano Imagina a cabeça dela saindo voando Ia ser muito, muito da hora E tipo assim Na vez de bolinha de tinta Fosse bolinha de ferro, mano Vai acertar na cara dela? Olha isso, mano Agora no bunzito Pim É muito inofensivo essa parada, velho É muito inofensivo, mano Tinha que ser uma parada mais pesada, tá ligado? Você puxa lá no final Com uma burquinha Com uma bolinha de ferro Qualquer coisa, mano E simplesmente só explode O personagem que pegar, tá ligado? Agora a gente vai ver Como que era o Craftcorn Quando simplesmente Ele ainda estava vivo Com as suas pernocas E antes de ser devorado Pela Pig Pig, né, mano? Porque pra quem não sabe Ele foi esfolado, né? Ele foi tostado Por ela Nossa senhora Caramba, velho Já era Vai pegar, velho Quer ver que vai pegar o personagem, mano? Não Mano, se você for reparar, velho O jeito que, tipo assim Eles criaram os personagens Pelo menos o Big Border É muito legal, mano Deixa eu ver se... Ó, daqui dá pra ver melhor Se liga Se eles colocassem Os personagens reais Dentro de Power Playtime 3 Por exemplo, assim Pelo menos uns dois Ou quatro personagens Pra ter uma perseguição Ou alguma coisa assim Porque Power Playtime 3 Na minha opinião Foi um jogo Que tinha muito diálogo Muita informação E pouca ação Tá ligado? Pelo menos eu acho isso O Catnap nem ataca, gente Nem persegue, mano A gente só enfrenta o Catnap no final O jogo inteiro É a gente tendo medo do Catnap Tipo, não fazendo nada diferente Tá ligado? E o Catnap é... Pra ele ser o monstro que ele foi Ser adorador da criatura garra Do Experimento 1006 Ele deveria ter sido muito mais cruel Muito mais maldoso Com tudo que ele vis Tá ligado? E ele não ataca a gente Inclusive, quando ele chega lá E chega na parte da prefeitura Simplesmente ele faz Ele fala Vai embora Senão eu vou te pegar Ele dá um aviso pra gente Então, mano Isso é muito, muito tenso Mas a gente acaba vendo Que tipo assim O jogo foi feito dessa forma Porque os Miley Christers Depois eles se arrependem De tudo que eles fizeram E a hora da... A hora da alegria Foi um erro, né? Então eles pensam dessa forma Como se fosse um pecado Que eles tivessem que carregar Pro resto da vida Então Por isso que eles simplesmente não atacam Mas, mano Se eles colocassem Dog Day com pernas E simplesmente Dog Day perdendo as pernas Pelo Catnap Ou mostrar do Craftcorn Correndo atrás da gente Batendo o chifre dele Nas paredes E quando pega a gente Mata a gente Mano, seria muito Muito, muito Mais legal, velho Seria... Teria muito mais ação Mais perseguição E eu senti muita falta disso No Populi Time 3, mano Senti muita falta disso No Populi Time 3 Diferente do 2 Que tem tipo umas 2, 3 perseguição Tá ligado? Isso me deixou Bem chateado, mano Em questão disso Tá ligado? Ok Agora o mais importante Além de a gente ter visto O vídeo Que simplesmente O personagem Perde a perna Que na minha opinião Foi a perna mais louca Que a gente viu aqui De todos esses vídeos Agora praticamente A gente vai ver Como seria Se existisse O Mr. Delight O Sr. Delight O Professor Delight Mano Agora a gente vai ver Se praticamente O professor Já é tensa pra caramba Agora você imagina Ter um professor Mano Pra te dar umas reguadas Umas lapisadas de longe Assim que nem uma shuriken Sei lá Mano Bora Tá com som baixo? Não, tá normal Ô, Bubahai Hello, Delight Eu te odeio Hello Catnap Ele não fala, né, mano E o Professor? Ele tem falas? Ele tem falas Deixa eu colocar aqui A legenda Calma Ah, ele é o diretor Velho Ô, eu sou o diretor Da escola Delight Eu odeio encrenqueiros Eu odeio crianças bagunceiras Regra número um Não se atrase às aulas E respeite Nossos professores Quebrar regras Resulta em punição Na primeira vez Você será avisado E forçado A limpar os quartos Após as aulas Na segunda vez O Boxe Boo Lhe ensinará Algumas boas maneiras Na terceira vez Nós enviaremos Para um campo De reeducação Acredite Você definitivamente Não vai gostar disso Caramba, velho Se praticamente Você fizesse coisa errada Uma vez Você limpava os quartos Tá, é um castigo do caramba Você limpava aquele quarto gigante Segunda vez Você era levado Para o Boxe Boo E o Boxe Boo Te ensinava boas maneiras Imagina o que o Boxe Boo Fazia Ele te trancava Dentro da caixa De brinquedo dele E quando você estivesse lá dentro Só dava merda E a terceira vez Você é levado Para um campo De concentração Para ajudar você Em boas maneiras Ah, eles tentaram Praticamente Fecharam Fechar as portas Porque alguns brinquedos Acabaram enlouquecendo É isso que ele está falando Então ele pede Para colocar barricada Nas portas E simplesmente Quando ele coloca Barricada nas portas Alguns brincados Conseguem invadir Mas eles não sabiam Que a professora Delight Era um dos brinquedos Que estavam De acordo Com o que o experimento 2006 queria Matar todo mundo Para ter a hora Da alegria E ela acaba Matando todo mundo Dentro da escola E devorando Até o diretor E ela acaba morrendo Também, mano Muito da hora Então, pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você é novo no canal Gota de Pop Playtime Finaf Jogos de transgeral E muito mais Se inscreve Ativa o sininho Que eu posto vídeos Todos os dias aqui Mesmo no YouTube Não se inscreve Se você não se inscreve Entra aqui Todo dia tem vídeo Comenta o cachorro do vídeo Comenta o cachorro do react Se você é novo por aqui Como eu já falei Se inscreve, mano E deixa muito like Nesse vídeo Que é importante Me segue lá no Instagram Que eu já falei pra vocês E é isso Obrigado por tudo Valeu, falou e foi E é isso